Hoje finalmente é o nosso último dia aqui no Dragon Block C Você já deve estar estranhando, porque antes de tudo eu tô grande E pra quem não se lembra, eu era uma criança Mas eu vou explicar o porquê eu tô tão grande assim Antes de tudo, meus status tá tudo no máximo Porque eu tirei um dia inteiro pra upar Então eu fiz o modo história duas vezes e coloquei no máximo os meus status E depois disso, a coisa que eu fiz foi colocar todas as minhas formas na Mastery 100% Ou seja, a minha base tá 100% O Super Saiyajin Blue, que vai ser a transformação que eu vou estar usando Também está 100% E o meu Kaioken ativado 100 vezes Também está 100% E desse jeito eu cheguei ao total de 12 mil de Battle Power Ou seja, eu tô muito poderoso Mas antes de ir pra final, eu tenho alguns objetivos E o primeiro deles é juntar 14 esferas do dragão Antes de tudo, eu quero falar que eu já tenho 5 E esse radar do dragão fala onde tem as outras esferas Então só falta encontrar algumas E é isso que eu vou fazer Eu vou sair pegando todas as esferas do dragão que eu ver pela frente E como tem muitas pessoas aqui no servidor Todas essas pessoas que estão aparecendo aí Estão só no planeta Terra Então isso quer dizer que vai nascer muitas esferas Porque quanto mais pessoas tiver no servidor Mais esfera nasce Então vai ser bem de boa pra eu conseguir pegar 14 esferas do dragão E prontinho, peguei todas as esferas Agora eu vou invocar o Shenlong E eu duvido vocês que estão assistindo esse vídeo Adivinhar qual vai ser o meu desejo Mas vamos lá Aparecha Shenlong E realize o meu desejo Ah, boa E o meu primeiro desejo É eu voltar a ser criança Prontinho Desse jeito fica mais difícil de acertar eu no PVP E agora vamos chamar mais uma vez as esferas E vamos pedir meu outro desejo E no caso eu quero a semente dos deuses E agora eu tenho muita semente dos deuses pra ir pro PVP E o meu primeiro objetivo está completo E agora o meu segundo objetivo É ir atrás do Goku Porque ir atrás do Goku Eu posso comprar uma técnica Que vai ser muito útil pra proteger o planeta Terra E se eu não me engano A casa do Goku fica aqui pra frente E eu vou dar uma dica Cantando uma música T, 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 Teletransporte Só assim vou com o meu super poder Tá, eu acho que eu cantei tudo errado, galera É, eu acho que com certeza foi tudo errado E achei Daqui a casa do Goku Bom, aqui tem o Gohan Que me vende algumas skills Mas acho que não tem nada de tão interessante E aqui tem o Goku Que também vende algumas skills E essa daqui é um pouco interessante Eu também vou comprar essa Só pra desencargo Técnicas eu acho que eu não vou aprender nenhuma Até porque demora muito tempo pra fazer técnicas Ou não Acho que eu vou comprar essa E essa daqui Tá, desse jeito eu aprendi uma técnica Mas eu não sei se vale a pena não Deixa eu usar ela Eu quero ver o dano que isso daqui vai causar É, galera Eu não sei usar técnica Mas a técnica importante pra mim Uh, posso liberar mais um Liberei, óbvio É essa daqui Que eu vou deixar no máximo Pronto Tá no máximo E vou aumentar isso daqui no máximo também E isso daqui também É, meio estranho Alguém parado no meio do dia da batalha final, hein Eita, e aí, de boa? De boa, e tu? Mano, eu tô tranquilo É que eu tô tentando aprender a usar uma técnica Mas não tá funcionando Fala aí Dependendo te ajuda Cara, é o teletransporte Ah, o teletransporte? Muito fácil, mano É só tu pegar o botão Que é o terceiro Controles e usar o segundo botão no mouse Era certo Como assim? Ah, eu aprendi Que isso? Aí você aperta O segundo botão em teleporter, entendeu? Cara, por que você me ensinou a fazer isso? Não sei Eu tava aqui andando Tu pediu ajuda A gente tá aí Ah, muito obrigado, cara Olha, eu posso ir pra qualquer lugar, mano É, você tem que mirar em mobs, tá ligado? Acho que sem mobs não dá Tenta fazer o teste aí Tá, deixa eu ver É, eu acho que... É, com certeza não dá Tem que mirar em algum mob Tem que ser mob ou player Alguma entidade, entendeu? Senão não funciona Nossa, mas isso daqui é bem útil É, mas se vira aí Eu vou indo É, nóis, boa sorte Bom, rapaziada O Alexei acabou vindo aqui Ele é meu adversário E bem poderoso Já que ele é o Madin Ele me ensinou a usar o teletransporte E você sabe o porquê? Eu quis aprender o teletransporte, galera Porque usando o teletransporte Eu posso ir de encontro Com qualquer inimigo Ou qualquer aliado Por exemplo, o doidek Eu consegui vir até ele Então isso vai ser muito útil Pros meus alvos Ou pra fugir Bom, rapaziada Eu fiquei treinando aqui na Safe Zone Porque não pode atacar na Safe Zone E eu quero fazer um teste Falando aqui com isso Eu posso comprar o deus da destruição Boa E aqui ele já tá maximizado Eu quero ver se com o deus da destruição É, não tem como Deu totalmente errado, galera Bom, mas eu vou ficar com o blue E já vou deixar o Kaioken aqui também E agora A primeira coisa que eu vou fazer Ah, eu tô muito nervoso Mas é pegar um pouquinho mais de semente dos deuses Será que dá? Dá boa E agora eu posso sair procurando, né? Ou eu vou ser a caça Ou eu vou ser o caçador Bom, eu não sei o que vai acontecer Mas assumo que estou com um pouco de medo Bom, eu acho que eu vou pra outro planeta Pra ver se eu encontro alguém Vai ser bom ir pro planeta Namek Talvez lá tenha algumas pessoas Beleza Estou aqui no planeta Namek E vamos ver se eu consigo encontrar alguém por aqui Eu tô começando a ficar muito tenso pra essa batalha Meu Deus do céu Cara, eu acho que eu vou atrás do Drunk Ou do Garcia Talvez eles possam estar fazendo alguma coisa de interessante Vamos ver Oxi, eu fui pra pessoa errada Como assim? Ah, falhou Vou tentar mais uma vez É, não tá indo Eu vou tentar mais uma vez usar isso daqui Talvez aqui seja louco É, não tá dando Eu vou tentar ver como tá as coisas Com o meu parceiro do Droidek, então Oh, oh não Que isso? Nossa, eu tenho que tomar cuidado, galera Eu acho que o Droidek foi derrotado Olha lá Tem duas pessoas aqui na MAC Que isso? Deixa eu ver se é verdade Mentira que o Droidek foi derrotado Eita, por que eu tô vindo pra cá? Tá, tá vindo atrás de mim É bom dar uma fugida Beleza? Não era pra eu vir pra cá Tá, vamos ativar meu blue Ele tá querendo vir pra cima de mim Mas eu não queria ter vindo pra cá Vamos Boa Uh, consegui Ó o Tessive Nossa Eu quero trocar uma ideia com o Tessive Será que ele consegue me ver? Eu acho que ele tá me... Ele tá querendo me atacar Que pilantra É, galera Eu acho que não vai ter conversa Infelizmente, eu acho que não terei conversa com ninguém E aí? Você aqui, Grace? Então, cara Eu tava atrás de você Pra trocar ideia contigo, mano Trocar ideia aqui? Aham Eu acho que tem pessoas fazendo time Mano, tem Eu vi o... O... Alexei e o Droidek Eu vi Goten Garcia derrotando o Droidek Pera O Droidek já foi derrotado? Eu vi ele no chão Tô falando pra você Mas já Mano, eu tava... Eu tava indo na MAC E eu tinha encontrado o Alexei junto com o Droidek Aí eu voltei pra cá E ele foi derrotado? Foi na MAC Tudo isso aconteceu Nossa Então eu acho que foi no mesmo momento que eu saí, então Cara Você quer acabar com um Eu acabo com o outro? Cara, então O Alexei, ele tá muito forte E eu tava pensando Tipo, já que os dois estavam juntos Eu ia fazer a fusão com o Goten Pra ir pra cima deles Mas aparentemente não Não tem... Não precisa Por quê? Ah, porque o Droidek foi derrotado Então o Alexei não tá sozinho, né? É, é verdade Só que o Goten tá com o time Será que ele aceitaria você no time? O Goten tá com o time? É, tá com o Garcia Mano, eu vou confessar pra você que Até onde eu sabia era eu e ele, mas Então... Você quer que eu te leve lá? A gente vai junto Mano, vamos A gente vai... Você tem fusão? Eu tenho fusão Eu tenho fusão Fazer fusão e você então, mano Cara, porque eu não sabia Porque o Goten ia fazer a fusão Tá, vamos lá Você tá com quanto de Battle Power? 22 milhões Nossa, eu tô com 12 Será que dá? 12 milhões? Aham Cara, é que eu não sei se seu BP vai atrapalhar o meu Mas vamos testar Tá, mas a gente pode testar Porque, tipo assim, dependendo da diferença do nosso nível de poder A gente fica mais fraco do que forte, tá ligado? Aham, mas qualquer coisa Se você quiser se juntar A gente pode fazer uma estratégia... Eita Tô aumentando, tô aumentando Tá A gente pode fazer uma estratégia de fazer 2v1 Tipo, a gente acaba primeiro com o Garcia Que é um pouco mais fraco E depois aí os dois pra cima do Goten Mano, eu tenho quase certeza que eles vão fazer fusão Talvez eles vão se fundir Tá, você quer tentar então? Cara, vamos tentar fusão Só que a gente tem que fazer slide na Mac Já que eles estão lá Você quer fazer na Mac? Isso Vou para a Mac Aí como você tem o telotransporte Você tem o telotransporte em mim Pode ser então, fechado Fui Já corre, já corre, já corre Já mete o pé Tá, tá, tô fudindo Meu Deus, eles saam os dois aqui Eles saam todo mundo junto Tá todo mundo, tá todo mundo Tô vendo você Tá vendo? Segue, segue aqui Tá, tô seguindo Segue Não tem ninguém me seguindo Perfeito, perfeito, perfeito Bora fazer a fusão Tá, você segura o G e eu segura o C Pode ser? Que aí você controla Tá, tô na minha base Se funde Tô segurando Segura o C Não tá indo, mano Eu acho que não vai, mano Será que tem que ser a mesma raça? Não, acho que não precisa Tenta, eu seguro o C e você segura o G Vai Tá, vamos lá então Tá com quanto de BP? Ô, na base eu tenho 400 mil Você é muito mais sorte que eu, na base É, tenta aí, vai Segura o G Tô segurando Não vai, a gente não tá conseguindo se fundir, mano Nossa, deu ruim nessa estratégia Nossa, ferrou então, cara Deu ruim Bom, a gente pode se juntar E tentar fazer 2V1, então, pelo menos, tá ligado? Pode ser, pode ser, pode ser Será que eles tão como lá? Vamos ver se eles tão juntos ainda Se tiverem juntos ainda A gente vai pra cima Pode ser? Eles tavam lá pra frente, não é? Tá vindo aqui, ó Ó, ó Tá o Goten vindo O Goten tá vindo? Tá vindo, pra cima de mim ainda Não, mas teoricamente o Goten eu acho que não vai atacar, pera Não vai? Ele tá vindo aqui loucamente pra cima de mim Ele tá em cima de você? Olha aqui, ó Calma Usando até teletransporte Calma aí Calma aí, deixa eu só arrumar aqui Deixa eu tentar pegar ele Deixa eu tentar atrapalhar ele aqui pra você Eu tô tentando pegar ele Calma Ou eu não tô conseguindo Quer atacar ele sozinho? Quer atacar, eu vou precisar de ajuda Eu acho que eu não consigo, mas foquei Tô batendo bastante, tá? Tenta, tenta dar um sapinha nele Tô indo Beleza Uh, ele é muito forte Ele é muito mais forte que eu Ele tá focando muito você Ele tá focando muito Nossa, ele tá muito rápido Óbvio que tá ali Vai focar eu até amanhã Ele tá muito rápido Ele vai focar eu até amanhã Não tem como, mano Tem que ser madim, madim, véi Dei outra pessoa Tocar madim Calma, ele parou Tá parado lá Calma, vamos tentar conversar com ele Vamos tentar Eu acho que ele não vai querer Mas vamos tentar Pera, vamos ver O Garcia pediu pra mim não matar ele Porque eles dois iam lutar Ele e o Drank Eu falei, ah, uma mancada, né? Era o Drank, o Garcia E o Drydeck Que tava fazendo o que aqui? Eu matei ele já Você deu outro O Drydeck? Eu achei que o Drank ia fazer a fusão com o Gozo Pra não ir de fusão lá acima deles Cara, na verdade Se você quiser vencer alguém A gente vai ter Vocês vão ter que fazer, tipo Mano, muito esforço Porque é muita semente dos deuses É porque vocês são madins, né, mano? Madins que é o complicado aqui Pô, então Encontrei vocês E eu queria ter uma luta Só que por que não vai dar Vocês estão lutando aí O que vocês estão fazendo? Cara A gente tentou fazer a fusão Pra ir até Tipo assim Supostamente você Que eu, tipo Tinha fez aliança, tá ligado? Tava com o Garcia Pelo que o Grazi viu Ah, não, não, não Eu encontrei o Grazi aparado Eu falei assim Pô, ele não deve estar se mexendo Por algum motivo Não vou me meter agora Ele não deve estar jogando Eu saí de perto Só que a gente tentou se fundir Não consegue Ele não consegue, mano Será que vocês conseguem? Não, a gente não consegue Tenta se fundir com o Crazy pra ver Cara, não deve dar Não deve dar Eu acho que é raça Eu não consegui Eu acho que não deve dar Mas, assim, vários motivos Tá, segura C aí Que eu vou Demorou, tô aqui O que você consegue fazer? Ó, tô segurando C Não, nem dá O negócio nem faz fusão pra mim Você ativou a fusão? Que veio Ah, tá ativo Nossa Vamos no céu só pra ver Nem vai, mano O que que é isso? É o Battle Power, mano Vocês tem 20 milhões Eu tenho 12 Acho que é muito grande, né? Mano, só vou dizer uma coisa pra vocês Isso daqui tá literalmente uma loucura Não dá pra tirar dano do Alexei Tem que ser em grupo Já vou avisando vocês É sério? Tem que ser em grupo Ele não tinha dano de mim Eu não tinha dano dele Quer fazer a fusão Gotei vir pra cima dele? Mano, pode ser Só que depende Quanto será de Battle Power Que a gente chega com a fusão Eu acho que vou atrás De outras pessoas Tem quem viva ainda Vai caçar Mas eu tenho certeza Que o Garcia acabou de encontrar o Alexei Eu tinha visto isso agora há pouco Sério? Aham, então ele vai morrer provavelmente Tem mais quem? Então, Garcia, Drank Drank já foi, eu acho Drank já foi Drank doideck, né? Drank doideck? Deve ter ido os dois já Tá, vou tentar ir atrás do Garcia Pelo que eu tô vendo Eu tenho que fazer isso daqui Pra ir pro Garcia Eita Tá o Garcia e o Alexei aqui Conversando O que que eles estão fazendo? Eu acho que ele vai querer lutar comigo Ué, o que que tava acontecendo por aqui? Opa, Coisão, tranquilo? Mano, depende Você tá vindo pra cima de mim Eu não sou bobo Eu tô vendo isso Mano, então, velho Tipo, tá demorando pra encontrar as pessoas Eu posso te ajudar O Garcia foi derrotado? O Garcia foi derrotado? Eu coloquei ele no nocaute Mas eu não matei ele Então, tipo assim Ele morreu ainda, tecnicamente Mano, ó Eu vou te ajudar Porque você é meu parceiro Mesmo você sendo esse cara sujo, tá? Ó Tão fazendo time pra derrotar você E isso inclui fusão Sério? Aham E essas pessoas estão aqui Nesse planeta Ah, é brincadeira, viu? Ah, não é brincadeira, não Você deixa eu ir atrás do Garcia Se ele não for Eu vou atrás do Garcia E eu te ajudo com eles Qualquer coisa, tá ligado? Mas ajudar como? Se ele soca fusão, velho? Ah, eu atrapalho a fazer a fusão Eu solto o poder Eu não sei o que eu faço Ah, mano Pode ser, então Pode ser Eu vou deixar passar Dou informação Que eu quero lutar com vocês Só que Bom, o meu maior alvo é o Garcia, cara Não, pode ser Então, mas ó Se eu te encontrar de novo Eu não vou dar chance, não Eu tô aqui de matar alguém Não, pode crer Então eu vou atrás do Garcia Pode essa Pode essa, então Ai, galera Eu tô sendo atacado Eu não sei de porquê Deixa eu ver Cadê? Eu vou até descer Eu tava sendo atacado Ah, achei Garcia Uh, era ele mesmo que eu queria Deixa eu tentar focar ele Foca Ó, vou até deixar ele se transformar Ativar a minha lâmina E quando ele vir pra cima Ele vai tomar Tá, o Garcia fugiu, rapaziada Achei Achei o Garcia Eu vou tentar pelo menos derrotar um Acho que eu tô chegando nele Vamos lá Alcancei Ai, beleza Vou deixar ele se transformar Tá, ele se transformou Toma Nossa Nossa Que isso Ó, acho que eu tô mais forte que o Garcia, mano Eu não sei se ele tá transformado Agora sim ele tá se transformando, galera Um androide sadin Versus um arcosiano Meu Deus, quem será que vai vencer essa luta? Aí, agora ele tá no máximo Bom, chegou a hora dele pra cima dele Tá, vamos lá Toma Ai, toma outra Eu não tô conseguindo acertar Eu não tô conseguindo acertar Toma Calma Nossa senhora É muito difícil Boa, derrubei o Garcia, cara Bom, galera Esse mundo aqui tá uma loucura Eu acho que não tem mais volta, não Eu já sei o que eu vou fazer Meu parceiro Droidek Começou tudo comigo e contigo, né, cara? É, realmente crazy Olha quem apareceu novamente Depois de muito tempo Então, cara A gente sempre foi parceiro Mas eu já tô cansado desse mundo Então vamos acabar juntos isso daqui? Não pode ser, pode ser Eu concordo com isso Vamos acabar logo com isso Vamos fazer a batalha, então? Bora, bora Então vai Quando você falar já Você já tá no seu máximo? Já, já tô no meu máximo Então demorou Eu tô no meu máximo também Tô perfeito Vamos lá 3, 2, 1 Valendo Então vai Toma Nossa Toma Que isso? Você tá forte também, mano Moleque do céu Que ritmo foi esse? É que eu tô usando o soco de... Nossa, calma aí Ai Nossa Não consigo Não, mano Não acredito Ah, que isso, Droy Você tá muito forte, cara Mas eu acho que A gente vai ter que fazer algo, mano Não tem como, mano Nossa Mano, eu juro Eu cliquei pra comer o negócio E não comeu, velho Nossa, que azar, cara Droy Eu acho que eu vou embora desse mundo, Droy Não, não, não Boa sorte pra você aí, ó Inclusive, eu não sei se eu conheço Vou trocar aqui, ó Pega meus itens E fica até o final E vença essa batalha aí final pra você aí Por nós Aqui, ó Pega aí Pega aqui também Isso tudo aqui Nossa, quanto recurso, doido É, não adiantou de nada, cara Eu não consigo comer nada Nossa, olha isso É mais do que eu tinha, cara Bom, Droy Mas tá bom Muito obrigado Agora eu vou lutar, então, por mim E por você, fechou? Perfeito, mano Boa sorte É, nóis Bom, rapaziada Como eu falei Eu já tô cansado de tudo isso Eu não aguento mais Então, eu acho que chegou a hora De eu dar um reset Mas pra isso Eu preciso fazer algumas coisas A primeira delas É eu me tornar um deus da destruição Eu já tenho aqui A transformação De um deus da destruição Porém, eu não consigo usar Porque eu sou 100% bom E eu tenho que deixar 80% bom Mas eu já sei uma forma De fazer isso Eu venho aqui em missão secundária Filme do Broly E é só eu fazer a missão Do filme do Broly Prontinho Eu derrotei o Vegeta E coloco para o mal E desse jeito Eu tô 80% bom Mas eu vou lutar contra o Goku Só pra ter a garantia Que vai dar certo Prontinho O Goku derrotado Agora eu venho aqui E coloco para o mal E isso não vai ser para o mal Isso daqui vai ser pelo bem desse mundo E agora eu vou tentar Me tornar um deus da destruição Boa! Deu certo, rapaziada 3 milhões de Battle Power E o meu primeiro objetivo Foi concluído Agora eu preciso ir pra Namek E eu tenho que juntar Todas as esferas do dragão Aqui de Namekusei Porque as esferas do dragão De Namekusei É bem mais forte Do que a da Terra Então agora vai ser só procurar As esferas do dragão Aqui de Namekusei E eu já tô vendo Uma por aqui Ué, cadê ela? Oh, achei! Ela é grandona Olha o tamanho dela Ela é quase do meu tamanho, galera Vamos pegar a primeira E vamos seguir Porque ainda falta 6 Agora falta 5, né? Só que aqui em Namek É um pouco mais difícil de achar Do que na Terra Pelo que eu tô vendo Mas aqui já tem mais duas E a última esfera Tá aqui na frente Desse jeito Eu tenho as 7 esferas do dragão Da Kid Namekusei Vamos invocar o Porunga E vamos acabar Com essa palhaçada Apareça, Porunga E realize o meu desejo Olha o tamanho do Porunga Vejo que estou na presença De um ser divino Você é um deus da destruição O que você quer comigo? Porunga Eu cansei dessa brincadeira Eu quero que todo esse mundo Seja resetado E todo mundo volte a ser do bem Sem guerras Sem maldade E sem objeção de poder Com certeza, meu senhor O seu desejo É uma ordem E aí